Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para o jogo de vocês. Todos os três jogos foram maravilhosos, tá? Para quem está aqui fora assistindo, é muito gostoso e é muito prazeroso ver o jogo de vocês. Agora tem alguns pontos que a Tia vai falar muito rápido, porque desde a hora que eu cheguei que vocês estão preocupados quem vai levar para o clube, quem é que clube que vai, tem jogador no clube, tem isso, tem aquilo. Eu sei que todo mundo aqui tem sonho de ser jogador de futebol. Porém, gente, para ser jogador de futebol, a gente tem uma rotina, uma dedicação muito forte. O primeiro ponto, a gente parte da disciplina. Se o cara não for disciplinado, ele não vai ser jogador em lugar nenhum. Ele não vai ser jogador no Brasil, não vai ser jogador na Europa, ele não vai ser jogador em lugar nenhum.